Eu roubando, vou no dominô na maciota. Cadê as outras? Que outra? Você tem uma pedra aí de 14, não é? Conta aí, caralho. Oxe, para contar? Conta aí o jogo. Que outra pedra? Só contar. É, tem que confiar com vocês. Quatro, quatro e quatro doze. Doze, quatro. Dezesseis. Dezesseis e quatro, vinte. Quatro, quatro, oito e quatro, oito. Quatro, dezesseis. Quatro, vinte. Quatro, quatro, oito. Quatro, dezesseis. Quatro, vinte. Quatro, vinte. Quatro, vinte. Quatro, vinte. Dezesseis e quatro, vinte. É, é, não tem jeito, caralho. Não, não. Não, não.